Olá pessoal, dando uma passadinha rápida aqui só para mostrar o meu cockpit para vocês, o meu ambiente. Não reparem a bagunça, mas o foco aqui é mais mostrar como que eu faço os meus voos. Então aqui eu tenho o Flight Yoke da Cytec, que eu utilizo para o Boeing Embraer, o Embraer 195, o Boeing 737-800, o Boeing 727. Aqui eu tenho o G940, o Yoke dele, o Trottle, e esses Trottles são independentes. Você tem uma chavinha aqui que você consegue deixá-los independentes, eu acho bem bacana. A aceleração do Boeing eu também faço com esse Trottle, apesar de eu ter aqui também o conjunto do Yoke, que são os Quadrants. No caso do Boeing, eu uso essas duas alavancas para liberar combustível. Aqui eu tenho os Spoilers, os Flaps, aqui eu também posso controlar Spoilers, Flap, Armar, enfim, tem uma série de coisas aqui. Aqui eu, como eu tinha quebrado a gaveta dessa mesa, ela é bem antiga, eu aproveitei esse espaço aqui e eu não tinha muito onde pôr os DVDs. Então, ficou bem firme aqui por causa dos DVDs, eu tenho o trem de pouso onde eu posso abaixar e subir. Eu não uso nenhum desses botões aqui para o Boeing, mas eu uso todos esses botões aqui no Embraer 110 Bandeirantes. Estou até pensando em fazer isso aqui como o Auto Brake do Boeing, depois eu vejo melhor como eu vou fazer isso. Aqui eu tenho uma mesa que fica acoplado o meu G27, então quando eu quero jogar um jogo de corrida, que isso acontece raramente, eu puxo toda essa mesinha aqui para frente e consigo fazer minha simulação tranquilamente. Eu uso o telefone também para controlar o computador de bordo da aeronave, que é o FMC no caso. E tenho um Button Box aqui que eu uso para Parking Brake e só, só uso para Parking Brake, não uso nenhum outro botão, depois eu vejo se eu configuro, mas eu sempre usei para Parking Brake. Esse Button Box eu uso mais para corrida aqui, eu uso para controlar luz, desligar o veículo, enfim, tem uma série de coisas que eu utilizo. E aqui embaixo, às vezes eu ponho o suporte para tablet, mas o tablet está bem lento, ele não está funcionando, então eu estou usando o telefone no lugar. Aqui eu tenho o MCP, o modelo réplica do Boeing 737-800, de tamanho real, todos os botões funcionam, switches, mas como eu simulo com o X-Plane, ele está fora de utilização. Ele é compatível apenas com o Flight Simulator e com o Prepar. Então, como eu abandonei por enquanto esses simuladores e estou só com o X-Plane, ele fica aqui apenas de enfeite. O desenvolvedor falou que tem possibilidade dele criar alguma coisa para o X-Plane. Na verdade, ele tem compatibilidade com o X-Plane, mas são com aeronaves bem antigas, então nenhuma das aeronaves que eu utilizo tem compatibilidade para ele. Então, eu estou esperando aí o desenvolvedor para voltar a utilizar esse equipamento que é de qualidade absurda. Bom, basicamente esse é o meu setup, eu tenho aqui os três monitores, aqui a gente tem o X-Plane, eu estou com o Boeing 737-800, a aeronave está toda desligada, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo fazendo toda a operação da aeronave e vai ficar num vídeo separado para quem quiser ver isso com mais detalhes. Ah, esqueci de mostrar para vocês, aqui embaixo eu tenho os pedais do Logitech 940, que eu também utilizo aqui tranquilamente. No futuro eu quero dar uma melhorada nesses fios e tal, mas como eu não tenho tempo, acaba que vou ficando por isso mesmo. Porque isso aqui também é o meu escritório de trabalho, então ali eu tenho as coisas de trabalho e quando eu não estou simulando, eu estou trabalhando, então não sobra muito tempo para fazer esses outros projetos. Vamos ver se a gente toca. Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Ah, antes de finalizar, acabei de fazer essa modificação aqui, peguei, na verdade eu peguei essa pecinha aqui, é de um cordãozinho, um crachá da empresa que eu trabalhava, e aí eu tirei, não tinha mais utilidade e colhei aqui, então ficou bem legal para prender o checklist ou prender qualquer outra anotação. Deixa eu colocar aqui, que está difícil. Então eu prendo aqui, aí eu faço as anotações do voo, o controle de tráfego aéreo me passa alguma instrução, eu já anoto, a caneta está sempre aqui. Então a gente pode fazer a anotação e deixar aqui, então não perde, continua pilotando aí tranquilamente. Bom, agora sim vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.